Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje dia 3 de fevereiro, quinta-feira. O tema do programa é o Martírio do Justo. E neste dia 3, celebra-se o dia de São Brás. As pessoas neste dia têm a tradição de receber a bênção da garganta. São Brás foi bispo de Sebasti, na Armênia, na atual Turquia. Nasceu no final do século III e morreu mártir sobre a perseguição do imperador romano Licínio, no século IV. Sua devoção popular está ligada à bênção da garganta, devido a um milagre que a tradição lhe atribui. Foi a cura de uma criança que estava morrendo engasgada por ter engolido uma espinha de peixe. Amigo irmão, amiga irmã, que com sua prática de acolhida e solidariedade aos pequeninos, humilhados, empobrecidos, você seja testemunha da presença do reino de Deus neste mundo. Este é também o meu desejo, que eu possa ser testemunha da presença deste reino maravilhoso de Jesus que Ele trouxe e que está aqui no meio do mundo em que vivemos. Após um tempo de convívio e formação com os seus discípulos, Jesus os envia em missão, o que nos é relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo VI, versículos do VII a XIII. Após ser rejeitado em sua própria terra, Jesus, seguido dos discípulos, continua a percorrer os povoados da Galileia ensinando. Então chamou a si os doze que havia escolhido e começou a enviá-los dois a dois. Recomendou-lhes que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem duas túnicas. E Jesus dizia-lhes, onde quer que entreis numa casa, permanecei ali até a vossa partida. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, afastai-vos de lá e sacudie a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Então eles saíram para proclamar que o povo se convertesse. Os discípulos são enviados dois a dois, testemunhando que na missão prevalece a dimensão da parceria, do diálogo, da solidariedade, na corresponsabilidade, sem disputas de lideranças. Os missionários devem ir despojados, confiando na acolhida daqueles aos quais vão ao encontro. Este despojamento é a expressão de uma confiança em Deus e na generosidade que existe em cada coração humano. A missão não consiste em ser portador de uma doutrina e impô-la aos outros, mas sim em praticar o amor que exalta as pessoas em sua dignidade e em seus valores pessoais e culturais. Os discípulos são enviados para proclamar a conversão ao reino de Deus. A conversão é a ruptura com o sistema de poder que faz a cabeça do povo, assumindo-se a prática libertadora que conscientiza e se empenha no serviço à vida, resgatando a dignidade dos oprimidos e humilhados. O missionário, de maneira profética, denuncia a opressão e a violência dos poderosos e anuncia o projeto de Deus de nos adotar como filhos, nos comunicando sua vida através da encarnação de seu Filho Jesus. Que dia a dia, com disponibilidade, estejamos todos nós atentos ao chamado de Jesus que nos convida a segui-lo. Ele nos convida através da sua palavra, através do encontro com alguém, com alguma pessoa, especialmente os necessitados, através de vários sinais. Ele nos fala pessoalmente. Ele se dirige a uma palavra que é capaz de chegar ao nosso interior, nos movir e nos chamar para iluminarmos o mundo. Amado irmão, amada irmã, o programa vai chegando ao final. Eu espero poder encontrar você a cada programa, no próximo programa especialmente. Fique com a bênção e a paz do Senhor. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis, a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.